Só quer bala, só quer bala, bala, bala. Esse mapa aqui fica a dica, hein? Amaru não funciona. Dei a cal. Amarula. Quero estar vivo pra ver o Nofaxo gastar alguma coisa com algum jogo. O Nofaxo tem todas as skins do LoL aí, vocês que não conhecem. Pô, eu não tinha visto a série de LoL aqui ainda. É uma coroa, né, mano? Sabe quando lançou aquele site do LoL lá que você via quanto você tinha gastado na sua conta? Hã? Eu olhei lá, eu tinha gastado 60 reais. Aí, ó. Falei pra vocês, velho? Quantos jogos você tem no Nofaxo hoje? 300 e... Aí, 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 aí. Só os free to play. Só os free to play. Só os free to play. Reddota, Team Fortress. Team Fortress, ele tem 3. Ele mudou o nome até pra... My name is Mail. Não, mas só de promoção. O Nofaxo não gasta dinheiro nem com a ração do Thor, velho. Com o All Beast. Mano, ele... Não, o Derek não tem fralda. Ah, o Atílio joga fora. É fralda de pano que o Nofaxo lava, velho. É nada, mano. É sem fralda. Caiu no chão, ele não vai pro chão, pô. Mais barato, né? Mais barato do que qualquer fralda é nenhuma fralda. E aí, mano, eu deixei o freezer descongelando a noite ali, né, mano? Doze horas. Eu esqueci de ligar o freezer na noite, mano. Você é vergonha com o fechão! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu literalmente esqueci de desligar de novo o freezer da noite ali. que eu deixei descongelando pra mim, cara. Caralho, é o Sun in a pay! É o Sun in a pay! Sun in a pay, velho. Caralho, que saudade do Sun, mano. Caralho, saudade do Sun. Ah, é na cozinha, né? Sun in a pay! E aí, o Três pensou na pior do meu tempo, que merda! Eu achei que era outro maluco. É o Sun in a pay! Sun in a pay, velho. Ai, caralho. O Sun in a pay já fez duas vítimas de drone ali já, velho, mano. O terceiro é o Nofaxo ali. Não, não, o Otávio tá... Morreu. Eita. Ah, caralho. Quem marcou com o meu drone, ele morreu. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cinco segundos pra inserção. Sun in a pay aqui outra vez. Sun in a pay aqui outra vez. Sun in a pay aqui outra vez. 7, 1, 1. 7, 1, 1. O que essa mina faz aí pra ti? Ela... Você vem cá, vem cá com o Chimosa. Vem cá com o Chimosa. Eu tenho um sniper. Olha esse bagulho aqui no chão. Fica perto de mim pros dois a tomarem. Vai. Ouvendo as defesas deles! Ai! Graças. Desculpa. Mais forte do que eu esperava no Faxo. Perdão. Perdoa no Faxo. Perdoa no Faxo. Ela tem uma sniper, meu amor. Uma AWP. Ela quebra barreiras. Pior que eu tô jogando... Tarkov. Ah, não. A Sense muda tudo. Não, é por causa que eu deixei no Tuggle a mira. Aí eu tô tentando suar de novo. Tuggle bem melhor. Tarkov é. Aqui não. Aqui é muito melhor também. Você usa Tuggle aqui? Nossa. Nossa, eu... Já tenho um pra conseguir. Tem a ela ali. Tudo no bar lá. Matei a ela? Saiu dali. Ai, tá embaixo. Tá deitado atrás do bar. Ah! Ué! Não atima do mesmo cheiro. Eu matei ela ao mesmo tempo que ela te matou. Ai, que merda, velho. Devasse meio segundo pra morrer. Nossa! Eu não sabia desse... Olha! Olha! Me varou atrás do monitor. Por isso que eu não vi. Ai, que merda. Nossa, jogaram mal, velho. Desconcentrado. Que susto, Lips. Vou botar no Tuggle aqui também, mano. Acostumei jogar no Tuggle. Tá lá dentro, Lips. Estou ouvindo lá dentro. Pra pra direita lá. Segura que eu vou na janela. Fica aí, fica aí que eu vou na janela. São dois, tá? E achou? Não. Não quebra essa janela, velho. Boa. Boa. Cara, não tem ideia de onde tá o outro. O outro foi que me matou? Boa. Suas costas. Jesus mais, José. Calma aí. Nossa! Olha o Trizer, moleque! Me dá uma olhada pra que eu sei o que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, velho. A gente vai jogar essa porra aqui até o dedo cair. Você vai aprender todos os mapas, então. O cara falou deles ali no chat. Ué, é ranked mesmo? É lógico que não. Você vê que os caras não jogam faz tempo quando eles não sabem que você pode escolher não spawnar na casual, velho. Não, é porque ataque, ataque de novo. Mudou também na casual. Ah, mudou também. Mas isso veio da Season de agora. Ah, tá, tá. Porque tava só na ranked, isso. Uhum. Aí faz duas, duas. E aí você dá overtime e... Eles querem que os caras da ranked fiquem pro player também, mano. Jogam o campeonato. Ah, daqui a pouco vai ter pick-band na casual. Como que eu fico, mano? Eu sou profissional de casual, mano. Você vem falar isso pra gente, Lips? Pra gente! Para nos outros! Vocês estão sendo carregados por mim aqui, irmão. Ah, mas... Vocês estão sendo, sim. Vocês estão sendo. A gente tá sendo porque você tá nessa vibe de ranked. A gente tá ainda na vibe da casual mesmo. Que é jogar e... E passar vergonha. Lips não carregou a ninguém, mano. A única partida que ele ficou na frente a gente perdeu. É verdade. Não adianta nada, né? Carregar o time que perde. Não, não vem não. Porque eu ganhei algumas partidas do Gordox que vocês queriam esconder. Mas quem carregou foi o Gordox. É, quem carregou foi o Gordox. Meu Deus do céu, velho. Os caras querem colocar até... Até um... Meu mérito no chão aqui, mano. Não tem mérito aqui. Não tem mérito não, velho. Ah, isso aí... Nossa, esqueci o nome dele. Nossa, não sei nem... Ruxa! Ah, nem... Esqueci desse spawn como os moleque ruxo na portinha, velho. Pois é, pois é. Eu não sei se é que tem câmera aqui, velho. É nos quatro pontos do malão. Que abas horas de explosão! Nos quatro pontos. Nossa, no fraco já foi ele. Pô, mano, o cara tem uma AUG na defesa é muito roubado, né, velho? Nossa. Tá indo pelo lado, bon... Não tem a AKOG. Nossa... Que mira é essa, velho? Ah, é sniper. Pegou o Japonês. Boa time! Caraca! O Sunny, o Sunny, o Sunny... O Sunny.. O Sunny.. O Sunny.. O Sunny... O Sunny... O Sunny... É ranked, galera. Sabem que a gente tá defendendo 3 em seguida? Não é porra, mano. Porra. Porra! Os caras já pegam meus bonecos sem dar nenhuma satisfação, mano. Ah, pronto. Pô, o Amai não tem uma cara de muito feliz, né, mano? Então, e você viu... Nossa, os caras soltaram um vídeo, um trailer, né, de anúncio do personagem. Não faz o menor sentido. Foi a parada mais sem noção que o Observe já fez. Tipo, chega... Esse maior doente, maior batidão. É, não, então. E ele vive debaixo da água. Ele é tipo um homem-peixe, sei lá. Não entendi essa porra. Ah, pronto. Vai virar o jogo dos perigos. Falei que vai sair da DLC do... Do Thanos? Não, mano. É sério. Veio, né, o videozinho. Aí, tipo assim, a Kali recebe uma ligação e fala... Ah, contrate o seu melhor homem. Aí ela... Pode deixar, vou contratar. Aí, tipo, ele tá dentro de um aquário, assim. Tipo, ele fica dentro desse aquário o tempo inteiro. Não, não, não. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Beleza. Aquele filme lá do amor do peixe lá, mano. Talvez, talvez. A forma da... A forma do... A forma do Amai. A forma... Cara, a forma da água é a história de amor do cara do Hellboy lá, velho. Eu não conheço nem a forma da água nem a história do Hellboy. Aí, aí foi... Aí foi longe, né, mano? Aí você chutou, hein? É o homem-peixe do Hellboy lá, velho. Entendi, entendi. Tá bom. Mas cada vez que o Sun e o meu pai falam no chat, o meu coração até vibra. Ah, mas também, mas eu fico feliz, era. Meu coração até aquece. E você lembra que o Sun foi... Ele jogou profissionalmente Rainbow Six, né? Defenda a localização do acerto. Eu diria até que o Sun and Play foi o primeiro jogador do PC a jogar Rainbow Six no controle. Mentira, ele foi o primeiro não porque tinha o Panetone também. Eu não lembro do Sun jogar Rainbow. O Sun jogou uma cara, sim. Bem pouquinho, mas ele jogou. Ele tentava jogar no controle, coitado. Aí não tinha como, né? Não tinha como, coitado. Aí tenta, ele se esforçou. Esse moleque é esforçado, pelo menos. Esforçou, esforçou. Mano, não foi que eu reforço, velho. Vou reforçar aqui mesmo. Um dia saiu um vídeo dele, eu falei, caralho, o Sun tá jogando Rainbow Six. Aí ele tava no controle de Xbox, assim. Aí eu falei... Ai! Puta, mas na defesa eu não sei mais o que fazer não, hein, mano. Então, a gente tem que defender esses bombes, né? A e B. Eles tem que plantar um negócio e a gente tem que impedir eles de fazer isso. Como que é? Também nesse A e esse B. São dois bombes. Eles vão plantar um negócio e a gente tem que impedir eles de plantar esse negócio nesses bombes, entendeu? É só proteger as duas áreas. Cara, vamos plantar o que, mano? Agricultor aí, velho? É... Plantar é uma gíria pra falar. Armar. Um defusor de bombas. Hum... Agora... Agora entendi. Tem meio milésimo que eu não mato esse arrombado. Estão tudo nas janelinhas, velho. Tem umas 10 frouxes aí. Brinks tem 3. Nem fuderam. Que... Como eu não matou esse C4, velho? Que bagulho absurdo. Ah, velho! O Sunny Play me matou, velho! Que? Não contou um tiro, velho! Na moral. Isso foi escroto, chato. Ó, telemite. Eu tenho uma câmera. Não olha essas costas, não olha a minha. Dris, o telemite tá... Tá circulando essa janela que você tá mirando aí, meu. Ai... Caralho! Que susto, mano. Nossa, vai... Nossa, vai... Não, não, não. Por trás, por trás, por trás. Um por trás. Você tá muito cercado. Véi, que timer, mano. Eu passei olhando aquela janelinha ali, aquela portinha ali de boa. Telemite na A. Boa. Ah, acabou a bala. Ah, valeu, valeu, foi bem. Pô, podia ter um pente de 40 bala essa arma ali. Sabe, Patif, te assisto há 3 anos e nunca tinha assistido a tua live. Se eu te encontro, eu te dava um beijo porque você é um cara muito legal, muito humilde. Já pouquíssimas pessoas assim no mundo e menos ainda como streamers. Não é que nenhum tal... Eita! Eita! Calma aí! Sem... Sem treta! Sem treta! Muito obrigado, Davi. Fico muito feliz com sua mensagem, mano. É nóis, viu? Tamo junto. O que que personagem novo faz é que você tava aí, Rodrigo? Ele joga um bagulho na parede que suga a granada. Tipo, um imã que suga as granadas e daí estoura tudo nele. Meio bunda, mano. O gadget dele... Sei lá. Mas a arma dele é muito boa. A arma dele é muito boa, na verdade. A arma dele é MP5, né? Não é MP5. Não é MP5 ou do... Não é do... Pulse, né? É do... Não, é a mesma do... O do Pulse é o MP. É a mesma do Mute. Defenda a localização das bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Ah, o TN Play tá dando ghost, mano. Tá. Já achou a bomba, já, mano. Foda. Se você estiver dando ghost, fodeu. Que eu vim de cabelo exatamente pra tentar surpreender os amiguinhos aí. Tomou ele na botija, meu príncipe. Tomei ele na botineja, Dins. Quem tá de frost? Me dá o crono. 10 segundos restantes. 5 segundos de contato. Teus inimigos localizaram a bomba. Preparado para a ação hostil. Magnete ativo. Boa. 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 Que isso? Tem mais um aí Tá na B, mano Em algum lugar da B quebrando arame Tá no corredor não Tá trocando tiro aí Ele tá correndo, ele correu Vai pra ti, vai pra ti Quase que deu merda Quase que deu merda Nossa senhora, como que esse cara não acertou esse tiro Ele conseguiu tirar ainda, mano, como que não pegou? Nossa senhora Foi no intervalo entre uma bala e outra Minha cabeça passou no meio, assim Tchau